Uma mulher foi presa, gente, porque deixou o filho de apenas um ano de idade sozinho em casa. Revana, é um absurdo, né? Mais um caso que a gente vê de uma mãe que sai e deixa a criança sozinha. Nós mostramos na semana passada uma mãe que saiu para fazer compras e deixou duas crianças dentro de casa. As crianças colocaram fogo lá no colchão e destruiu a casa inteira. Agora, mais um caso, Revana? Mais um caso, Loares. E o motivo, né? Diferente dessa que saiu para comprar coisas no supermercado, esse daí o motivo é bem mais grave. Ela saiu com o namorado por volta de 8 horas da noite e disse que acabou esquecendo da hora. Mas o pior é que essa mulher que tem 25 anos e o namorado tem 31, eles estariam traficando drogas, supostamente. Porque a equipe da Romu fez uma abordagem 3 horas da manhã lá na região de Campinas e encontrou porção de drogas com eles, com a gente está aqui a equipe da Romu e também o comandante, que é o Wagner Rodrigues, que vai contar para a gente detalhes de como que foi essa prisão. Muito boa tarde. Então, vocês acharam um casal ali com um movimento suspeito? 3 horas da manhã, na rua, como é que procedeu essa abordagem? Boa tarde, boa tarde, Loares e a todos que nos assistem. Por volta das 3 da manhã, região de Campinas, um casal e uma motocicleta levantou a suspeita da equipe, procedemos à abordagem. Durante a abordagem foi encontrada em porções de maconha com a mulher e com o homem, porções de craque. Eles já seriam conduzidos à central de flagrantes por esse crime. Os documentos não estavam com eles, tampouco o documento da motocicleta. Nós perguntamos onde estaria e se na residência teria mais algum entorpecente. Eles disseram que não, mas que os documentos estariam ali. Se tinha alguém na residência, eles relataram que teria uma criança. A mulher falou que o filho dela estaria lá. Perguntamos a idade e ela disse um ano. Voltamos a perguntar a idade, porque não acreditamos no que tínhamos ouvido. Ela disse que um ano de idade. Fomos até ali o Nova Esperança, região noroeste da capital, cerca de 15 quilômetros de onde eles foram abordados. Segundo ela, ela saiu de casa por volta das 20 horas e era 3 horas da manhã. Ela tinha perdido a noção do tempo. Encontramos ali um local totalmente insalubre. Uma criança deitada no chão, sobre um colchão todo sujo, a casa muito bagunçada. E esses indivíduos aí saíram de casa por volta das 20 horas. Segundo eles, para dar um rolê, mas pelo que foi encontrado, era para traficar drogas. Na casa foi encontrada mais porções de crack, balança de precisão. O indivíduo aí já tem passagem pelo artigo 33, tráfico de drogas, 157 roubo e 180 receptação. Ela ainda não tinha. E ele e a criança foram entregue ao pai? Sim, acionamos o conselho tutelar, um trabalho em parceria, nesses casos nós acionamos de imediato. Essa criança foi levada a Goianira, entregada ao pai dela, quem ficou responsável. E esses dois foram apresentados na central de flagrantes, permanecem presos, sem direito à fiança. Irão responder pelo artigo 133, que é abandono de incapaz com o agravante dessa criança ter sido encontrada em local erro e também por ter sido deixada ali por quem era o seu responsável legal no caso da mãe. Além de responder também na lei de drogas. No caso dele, ele também foi enquadrado no abandono de incapaz, porque a casa era dele? Sim, além da residência que a criança foi encontrada ser dele, ele participou desse abandono. Quando essa criança foi deixada lá, ele estava presente. Então ele também responde, foram enquadrados aí os dois, nesses dois crimes. Não foram liberados ontem, mediante fiança, terão que passar pela audiência de custódia. O rapaz estava com a varada de soltura, provavelmente deve ficar preso. Oloares, alguma pergunta? É um negócio que vem chamando a atenção, Revana, e você que me acompanha em casa. Parece que as crianças estão ainda mais vulneráveis. Eu não sei se porque muitas creches, escolas acabaram ficando fechadas e a gente não acompanhou tantos casos, mas tem aumentado demais. Eles têm percebido, Revana, esse aumento de crianças vítimas de abandono e tudo mais? Porque agressão doméstica, a gente tem acompanhado muito isso, né? Sim, oloares, bastante, né? Nós noticiamos sempre aqui, mas vamos confirmar se eles também têm essa percepção. Vocês têm atendido ocorrências com mais frequência de crianças sendo deixadas sozinhas em casa, né? A gente sabe que teve essa dificuldade agora com a pandemia, que muitos pais ficaram sem realmente ter onde deixar essas crianças. Mas, no caso, no que vocês acompanham, na maioria das vezes é por negligência? Sim, na grande maioria das vezes, o cidadão de bem, a mãe, o pai, que não tem onde deixar seu filho para ir trabalhar, ele procura ajuda com familiares, com vizinhos, jamais deixa essa criança sozinha. E o pior é que essas crianças têm sido deixadas em casa por assuntos, por interesses que nos assustam demais. Uso de drogas, sair com o namorado, sair com as amigas, ir para a festa e deixam as crianças ali. Eu até deixo um recado aqui para as crianças, adolescentes que têm seus pais, que têm cuidado com muito amor, com muito carinho, e às vezes você não tem dado valor. Dê valor aos seus pais, porque isso é bíblico, vem de Deus. E tem muita criança, muito adolescente abandonado que gostaria, às vezes, de ter um pai que muitos têm, não dão valor, não dão interesse. Acha que é obrigação do pai cuidar e, sim, é fato, responsabilidade, mas não tem noção da quantidade de crianças e adolescentes que estão na nossa cidade. Abandonado, essa merced da sorte, no SOS Criança lá, sem ter quem cuide, quem olhe por elas. Mas nós continuamos fazendo esse trabalho, é um trabalho em conjunto, Guarda Civil Metropolitana, Conselho Tutelar. E a você que tem qualquer notícia, informação de crianças que estão sendo deixadas abandonadas, sob maus tratos, ligue no 153 que será atendido prontamente a essa situação, para a gente criar uma sociedade melhor ao futuro. E, às vezes, é importante a gente falar também que tem aquele pai ou aquela mãe que precisa dar uma saída rapidinha, mas não tem com quem deixar, é como a gente até o Oloares pontuou, né, recentemente, a gente mostrou aqui na semana passada, a criança acabou colocando fogo dentro da casa, né, e isso é um risco muito grande. E se elas podem se machucar, podem se envenenar, é uma infinidade de coisas. Sim, é muito complexo essa questão. Aí vai ser uma saídinha rápida. Criança, ela precisa de cuidado, de proteção, de olho. Então, vai no supermercado, vai em algum lugar, leve a criança. Até essas restrições, esse pedido para ir no supermercado, só uma pessoa, só uma pessoa da família, mas são casos de muitos adultos, primos, marido, sogra, mas se está com a criança, leve, ou peça um vizinho para te ajudar, ou, de praxe, nós estamos nas ruas. Se você for sair da sua casa e, de fato, não tiver quem te acompanhe, pode ter certeza. Se você ligar na Polícia Militar, na Guadalha do Sul Metropolitano, você vai encontrar ajuda, sim, para isso também. Mas o que está sendo acontecido, na verdade, é pura negligência, não tem nada a ver com necessidade. Tá certo. Muito obrigada pela participação, Oluários. Obrigado, Revana. Parabéns aí, o pessoal da Romu. E mais um caso, ou seja, a criança em casa sozinha, à mercê de animais, à mercê de pessoas maldosas, mais maldosas ainda que a mãe, por ter deixado essa criança, ou seja, as crianças estão correndo perigo mesmo. Obrigado, Revana. Boa tarde para você. Obrigado, Revana. Boa tarde para você.